Carlos, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por fazer parte aqui com a gente desse vídeo e trazer aqui pra gente bastante informação, principalmente sobre esses países que a gente vai falar agora aqui que tem sido um país que tem sido aí um plano B, como você mesmo chama, pra muitos brasileiros que estão aí preocupados querendo sair do Brasil, ou ter, não querendo sair, mas ter aí pelo menos um plano B na manga pra gente ver o que que acontece. Vamos falar hoje sobre Panamá? Vamos lá, é um prazer participar do teu canal, tá aqui em Houston visitando sua casa, muito obrigado por receber a gente e vamos falar sim, vamos falar do Panamá, que é um plano B para os brasileiros, a gente trabalha com a teoria das bandeiras, então a gente pode ter várias residências, residências permanentes, como o Green Card, então a gente tá falando de um Green Card Panamém. Perfeito. O que tem uma diferença muito grande aí, mas a gente vai chegar lá porque o Green Card Panamém, vamos chamar dessa forma assim, ele tem algumas coisas que são mais fáceis do que o Green Card americano, que inclusive o Carlos tem, e ele não exige a residência contínua lá no Panamá, não é isso? Exatamente, não existe. Então a pessoa pode pedir uma residência panamenha e depois morar no Brasil, se der algum chá boa ele pode pegar o avião e simplesmente entrar no Panamá com autorização de trabalho e tudo mais. Exatamente, existem diversas formas de você fazer o processo, como aqui para o Green Card. A forma mais fácil é o aposentado, o processo do aposentado e o Nações Amigas, que o Brasil faz parte. Para o Nações Amigas, que o Brasil faz parte, vai precisar fazer a residência provisória de dois anos. Certo. E o aposentado não, o aposentado vai direto para a residência permanente. Assim como você até mencionou com relação à minha cidadania italiana. Se eu fizesse, eu não precisaria fazer o de dois anos, eu iria direto para a residência permanente. Pois é, mas aí não é o brasileiro. Não, sim, é o outro país. É, o italiano, muitos brasileiros têm a cidadania. A dupla cidadania. Exatamente, a dupla cidadania. Quem é italiano, mas aí é só quem é italiano nesse caso, o Panamá tem um acordo com a Itália para fazer a residência permanente direto. Então a gente faz o processo, é um trâmite de seis meses, e o italiano tem a residência permanente. Com o cartão de residência permanente, que é uma célula de identidade, você pode viver, é uma escolha sua, mas não a obrigação de permanecer no país. Você pode visitar o país a cada um ano e meio, mais ou menos, na realidade é dois, mas a gente fala um ano e meio, e você não vai perder a residência, você não está abandonando a residência. E para, por exemplo, fazer um processo desse, existe a necessidade de, de repente, ter que comprar um imóvel, como é o caso de Portugal, como é o caso de outros países, ou não? Então tem várias formas de fazer a residência para os países amigos, que o Brasil faz parte. As mais fáceis, que eu acho, na realidade, mas tem diversos, tem reflorestamento e tal, tem diversos tipos de investimento, investimento qualificado e tal. Mas a mais fácil, que a gente mais faz, é a compra de um imóvel, o mínimo é 200 mil dólares, ou você colocar 200 mil dólares numa renda fixa. Eu acho mais fácil, mais fácil de todos, mesmo que a gente pode vender o imóvel, a gente tem lá o cresce para vender o imóvel, é colocar numa renda fixa. Você coloca a renda fixa, fica preso 3 anos, normalmente é títulos da dívida aqui dos Estados Unidos, que eles fazem pelos bancos de lá, a gente tem por obrigação, para fazer a residência no Panamá, a gente tem que abrir uma conta, é uma obrigação da imigração. Eles pedem que você abra uma conta para o futuro residente, para o imigrante. Então a gente abre essa conta, se faz o primeiro depósito, coloca 200 mil dólares numa renda fixa, está pagando mais ou menos 6% lá, diferente de 4,5% que é aqui. Sim, sim, sim. Você deixa mais ou menos 3 anos, até que a sua residência de 2 anos provisória vire residência permanente. Permanente. E aí ele pode ter acesso a esse dinheiro e fazer o que ele quiser. Sim, sim. O dinheiro que está em 200 mil dólares lá aplicado, ele vai rendendo e vai colocando na sua conta corrente. Ah, então o rendimento a pessoa já tem o acesso disso. Já tem o acesso com o cartão de débito. O que acontece com muitos migrantes para o Panamá? Eles querem ter residência fiscal, no Panamá, que é territorial, ou seja, você paga imposto no que você faz lá dentro. Se você tem um negócio que é internacional, você não paga imposto de renda lá, se você é residente fiscal lá. Então o que eles mandam? Eles mandam o filho estudar nos Estados Unidos. O filho não tem residência fiscal, tem estudante, e o filho visita, ele vai, visita e pronto. Vai fazer faculdade até os 25 anos. Tranquilo. Depois escolhe onde quer morar. se vai tirar o green card, se não vai, desde que o país esteja lá na residência fiscal do Panamá. Excelente, excelente. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu não quero ir para os Estados Unidos, ou não quero fazer alguma coisa lá, ou eu não quero sair do Brasil e quero ter um plano B aqui, uma carta na manga. pode ser muito legal aí de repente pensar nesses países, Panamá, de repente Uruguai, Paraguai, pode ser importante aí para uma eventual emergência de preciso sair, preciso ter uma liberdade um pouco maior. Carlos, obrigado. Vamos deixar aqui os contatos de vocês, e quem tiver qualquer tipo de questionamento, manda aqui para eles, com certeza absoluta, eles vão responder para vocês. Beleza, obrigado aí pela oportunidade. Fiquem com Deus, um grande abraço. Abraço.